Olá, muito bom dia! Estamos começando mais um primeiro Impacto Interior com o Homem da Ripa Vermelha, juntinho com você. Muito obrigado por mais uma manhã você estar aqui com a gente no SBT Interior. Estava aqui com a programação da rede e agora a gente segue com as notícias regionais. Este é o programa 100% Regional. Nós estamos na região noroeste, na região oeste, 202 municípios, 3 milhões de habitantes aproximadamente. Muito obrigado pela sua companhia. Agora pontualmente 11 horas, estamos começando o noticiário desta quarta-feira, 21 de fevereiro de 2024. E o nosso compromisso é com a informação. A notícia chega primeiro aqui no SBT. A gente abraça carinhosamente toda a família que está aí do outro lado. Se está sozinho, eu te faço companhia. Se está em grupo, está em casa, está no trabalho, está no restaurante já, a gente faz companhia. E eu levo a notícia de bandeja para você. Eu sou o garçom da notícia. Vem junto comigo porque a nossa equipe já está a postos em todas as cidades da nossa região. Tem coisa acontecendo e a gente traz o que é de relevante, o que é de mais importante. Agradecendo sempre a sua participação também através do WhatsApp, das nossas redes sociais. Você participa a partir de agora 179-8127-8656. O nosso WhatsApp já está liberado. Você quer mandar sugestão de reportagem ao que está acontecendo aí na sua cidade, no seu bairro, na sua região? Filma aí e manda para cá porque aqui é na agilidade da notícia junto com a nossa equipe competente. Mandou, aconteceu agora aí. É um flagrante no caminho de casa, no caminho do trabalho. Manda aqui para a equipe SBT Interior, tá bom? Vamos começar o programa falando sobre um homem de 27 anos que procurou a central de flagrantes e registrou um boletim de ocorrência de furto. O curioso é que o criminoso seria um funcionário dele. A vítima contou para a polícia que o suspeito pegou o carro da empresa, carregou com escada, furadeira elétrica, bomba de vácuo, chave de fenda e um medidor de pressão de gás de ar-condicionado e fugiu. A polícia não tem pistas do bandido, porque se saiu sem autorização com as coisas, não tem outro termo a ser usado. A gente continua acompanhando esse caso, hein? Olha só, o Departamento de Trânsito do Estado de São Paulo, DETRAN, está comemorando seis meses sem registros de fraudes no processo de emissão de carteira de habilitação. Graças à implementação de um software que dá mais segurança em todo esse processo de retirada da CNH. A gente tem uma reportagem abrindo o primeiro impacto, veja só. Além de mais seguro, o novo sistema é mais ágil. O candidato pode receber a CNH em até 24 horas. Do exame do candidato, do exame do cidadão ali, até a emissão da CNH, o prazo era de cinco dias e nós conseguimos reduzir esse prazo para 24 horas. O novo sistema impede a ausência do candidato no exame prático. Como o processo era manual, com uso de papel e caneta, em alguns casos os papéis eram preenchidos sem que o candidato, de fato, tivesse feito a prova. Agora, com o exame biométrico, com reconhecimento facial, isso não é mais possível. O Letran tem trabalhado muito em alinhamento com a sua carta de valores publicada no final do ano passado, que prevê o respeito, a eficiência, a segurança e a integridade nos processos. O que nós precisamos é fomentar e cada vez mais implementar políticas que facilitem a segurança, que facilitem a fiscalização desses exames. Então, a gente entende que a maior ferramenta é o uso de tecnologia. Além da identificação, o uso do tablet é feito durante todo o exame. O examinador anota as faltas no sistema e, ao final, atingindo a pontuação adequada, o motorista já sabe se foi aprovado ou não, de forma inteiramente digital. O legal dessa ferramenta é que a gente fala em até 24 horas porque são automações que ficam rodando para a emissão desse documento. Mas nós temos relatos de cidadãos que, dentro do mesmo dia, se ele foi aprovado no exame e recolheu a taxa de emissão do CNH, o documento digital fica disponível. De acordo com o Detran, o sistema, que vem sendo implantado gradativamente em todo o estado, já atingiu 98,28% dos exames com novo suporte eletrônico no final de janeiro. O número de exames práticos realizados com o tablet chegou a mais de 940 mil em todo o estado. O número de aprovados com o uso da nova tecnologia passou de 615 mil, uma média de 65%. Para a Karina, que já é instrutora há seis anos, o uso de novas ferramentas que ajudem a zerar as fraudes, ajudam a valorizar o trabalho de preparo dos alunos e da mais transparência. Excelente. É um sistema mais seguro para o aluno, ele consegue acompanhar o processo de avaliação das aulas práticas e também chega no exame, ele se sente seguro em relação a isso. Ele tira uma foto, ele vê ali sendo aprovado ou se foi reprovado, qual o motivo, o que foi que pegou. Então, o sistema de fraude, o Detran vem zerando cada dia mais com esse sistema do tablet. A tecnologia está aí para isso, para facilitar, para agilizar o processo e também para evitar fraudes. Muito importante. Eu mesmo, se a minha carteira de habilitação está no celular, está lá disponível, nem tenho a habilitação física. É importante isso daí. Olha, em instantes, em instantes, a gente vai falar de um caso que, na época, quando eu falei a respeito de uma pessoa, uma funcionária de uma creche em Votoporanga, que teria agredido uma criança, só de falar já revoltava a gente. Agora, de ver a imagem que foi divulgada agora, depois da demissão da funcionária desta creche, é mais revoltante ainda. Olha só a imagem que você está vendo. Esse vídeo foi divulgado agora. Prefeitura de Votoporanga demitiu a mulher aí. Olha só o que ela faz com a criança. Agora, a criança está mostrando os dentes, está mostrando os dentes para ela, ela passa um paninho ali. Mas você viu o que ela fez com essa criança? É algo revoltante. E não é só porque eu tenho filho nessa idade, não. Um pouquinho. A criança ali, na época, tinha dois anos de idade. É uma coisa que, olha, mas se o pai ou se a mãe faz isso com a criança, a gente já fica revoltado. Ainda mais uma pessoa estranha. E ainda mais uma pessoa que está ganhando para cuidar das crianças. Olha só o que ela faz. Que maldade, que ruindade. Isso daí vem de onde? Um sentimento desse agrediu uma criança indefesa. Empurrou, a criança bateu a boca no chão. Quebrou os dois dentes da frente. E aí, a criancinha inocente foi lá mostrar, olha só, gente. E a outra pessoa também parada lá. Poxa vida, que maldade do ser humano com relação ao seu semelhante. Infelizmente, ainda existe isso daí. Daqui a pouquinho nós vamos falar sobre esse caso de grande repercussão na época. e que agora aí ganha também destaque devido à divulgação deste vídeo, mostrando como é que foi a agressão dessa funcionária, ex-funcionária, porque foi demitida. Para mim, eu acho pouco, acho pouco a demissão. Ela tinha que pagar na justiça mesmo. E, aliás, a gente vai ficar de cima desse caso, saber como é que está sendo a apuração disso daí, quais os desdobramentos. Mas, daqui a pouquinho, a gente vai falar a respeito dessa agressão a essa criança que, na época, tinha apenas dois anos de idade, tá bom? Um jovem de apenas 18 anos morreu nesta madrugada num acidente em Presidente Prudente após furtar pneus de um pátio de veículos. O carro que fazia o transporte do material furtado quebrou na rodovia Raposo Tavares estava sendo rebocado no momento da batida. Vamos falar com a Jéssica Tábuas, abrindo aqui a nossa comunicação para a informação para você que está aí em casa. Ô, Jéssica, bom dia. Como é que foi esse acidente, hein? Oi, Sandro. Bom dia para você. Bom dia para todos que nos acompanham. Olha, a Polícia Rodoviária foi chamada por volta das duas horas da manhã para atender, então, essa ocorrência, um acidente de trânsito na rodovia em que um jovem teria perdido a vida. Então, a polícia, chegando ali no local, realmente constatou a morte desse jovem de 18 anos e durante as investigações ali no local, a polícia descobriu que a vítima era, na verdade, um bandido que tinha acabado de furtar pneus de um pátio de Presidente Prudente. Inclusive, no momento ali do acidente, ele estava com um comparsa no veículo. Bom, mas como que tudo isso aconteceu? Sandro, segundo a polícia, os dois, esse jovem e o comparsa, pouco tempo antes do acidente, tinham de fato furtado pneus de um pátio de Presidente Prudente e durante a fuga ali na rodovia Raposo Tavares, o veículo em que eles estavam deu uma pane, parou do nada. Então, sem saber o que fazer, eles telefonaram para uma possível colega pedindo ajuda para que ela fosse lá tentar rebocar esse veículo. E essa mulher de 29 anos, então, chegou com o carro dela ali para ajudar esses criminosos a fazer o reboque. E aí, no caso, o que aconteceu? Um terceiro veículo que vinha na mesma direção, provavelmente não viu essa movimentação, o pessoal ali parado, e acabou batendo no carro dessa mulher e, com isso, o jovem de 18 anos que estava ali na beira da rodovia, acabou sendo atingido e prensado pelos dois veículos. Por isso, ele acabou com o impacto dessa batida, morrendo ali mesmo no local, viu Sandro? Os demais envolvidos nessa história, a polícia conseguiu ouvir todos eles e o comparsa que estava com ele no carro confessou todo o crime. Olha, pouco tempo antes, a gente realmente foi lá no pátio, furtamos todo esse material e estávamos fugindo, quando, então, deu esse problema no veículo. Esse homem, com a confissão, foi preso em flagrante, foi levado para a delegacia, viu Sandro? E a mulher, a suposta amiga, que apareceu lá para ajudar, também vai responder pelo crime por receptação. Entendi. Está aí, é o desfecho de um crime, o rapaz aí perdendo a sua vida neste acidente. As coisas não vão bem, né? Quando você sai fora do que é certo, seguindo certo, já tem muita coisa errada que se aproxima de você. Seguindo as coisas erradas, então, não pode dar coisa boa, não. Muito obrigado, Jéssica, pelas informações. Daqui a pouquinho, retorna, porque tem muita coisa acontecendo na nossa região e a gente leva a notícia antes da concorrência para você, né? A gente antecipa os fatos da nossa região. Em menos de uma semana, foram registradas duas ocorrências de inquilinos agredindo os proprietários dos imóveis. Nós vamos saber melhor o que está acontecendo. O pessoal está perdendo a paciência por nada. Conversa, gente, entendimento, diálogo. As pessoas já vão para as vias de fato. Vamos perguntar para a Larissa Cruz, que já está aqui na nossa janela da notícia. Como assim, hein? Conta aí para a gente, Larissa, os detalhes destas ocorrências. Bom dia. Sandro, são dois casos que chamam a atenção, viu? Bom dia para você, bom dia para o pessoal de casa. O primeiro foi no dia 18, domingo, 18 de fevereiro, né? Domingo agora. Neste caso, um homem chegou a ser preso por lesão corporal e estelionato. Segundo as informações da polícia militar, esse homem é inquilino de um imóvel que fica no bairro Chacra Bela Vista, em Rio Preto. E em uma discussão, ele acabou agredindo o proprietário do imóvel com um golpe de facão no rosto. Além disso, ele teria, né, segundo o que foi registrado aí pela polícia militar, ele teria ameaçado esse proprietário com uma arma de fogo, teria apontado aí para a cabeça desse proprietário. Mais tarde, a polícia identificou que não se tratava de fato de uma arma de fogo, mas de um simulacro. Porém, teve aí, teria tido essa ameaça. Na chacra, os policiais encontraram, né, em vistoria aí pela chacra, eles encontraram esse simulacro e também o facão. Além disso, vendo ali a placa, né, checando a placa do carro desse inquilino, constataram que havia uma questão ali de estelionato, uma denúncia de estelionato na placa deste carro. Então, esse homem, né, foi encaminhado para o plantão policial junto com o proprietário para poder, né, fazer o boletim de ocorrência, lavrar o boletim de ocorrência. Eles foram ouvidos, né, o proprietário foi liberado e esse homem também foi liberado. Mas, realmente, é uma situação que preocupou, né, esse proprietário. A gente não sabe exatamente o que motivou essa discussão. E também teve um outro caso, Sandro, que foi ontem, no conjunto habitacional CAIC. Neste caso, os proprietários de um imóvel, né, aí do conjunto habitacional CAIC, teriam ficado sabendo da informação de que os inquilinos estariam saindo do imóvel, fazendo a mudança, sem ter avisado, né, nas escondidas ali, sem ter informado os proprietários. E aí eles foram, né, até o local para ver o que estava acontecendo, porque tinham ali dívidas pendentes. Chegando ao local, eles relataram ali em boletim de ocorrência para a polícia militar, que foi chamada, né, para atender essa ocorrência, que já foram recebidos com agressões. Os inquilinos, que é um casal, teriam agredido os proprietários com golpes aí de capacete, com capacete. E ainda teriam ameaçado as vítimas, dizendo, ah, olha, eu sei onde você mora, eu sei onde vocês moram, eu sei onde as filhas de vocês trabalham. Então, teria tido aí essa ameaça. Os proprietários conseguiram anotar a placa ali do veículo que estava retirando, que estava fazendo essa mudança, abriram realmente, lavaram o boletim de ocorrência. E esse caso foi registrado, Sandro, como dano, né, aí por conta dessas dívidas que eles teriam que pagar. E a gente sabe que quando, né, se aluga um apartamento, aluga uma casa, um imóvel, precisa, quando sai realmente, às vezes, fazer uma pintura, reparos de danos. Então, foi registrado como dano. Também como lesão corporal e ameaça, Sandro. Então, realmente, são casos que chamaram, chamam a atenção da falta de paciência e de diálogo também entre as partes aí, Sandro. É, falta de entendimento, né? Isso daí está acontecendo em todos os lugares, né? Não sei, as pessoas estão perdendo a paciência por pouco, né? Não pensam nas consequências, né? Porque isso daí vai ter consequência, mesmo que não consuma o fato só de ameaçar, de brigar, e pode ter uma consequência e, de repente, a pessoa ter, né, dificuldades aí futuras, né? Eu já fui inquilino muitas vezes, muito tempo, até outro dia eu fui inquilino, já aluguei para outras pessoas também imóveis, então é bastante complicado. Por isso que muita gente prefere colocar nas mãos aí de profissionais, de imobiliárias, né? De empresas que fazem a administração, porque se você for alugar no particular, né? Tanto que tem gente que foge do particular. Pessoas falam, ó, você não aluga aí para mim no particular? Não, não, pelo amor de Deus, porque é só dor de cabeça, porque você não sabe quem é quem, né? De repente aí, na hora de alugar, a pessoa é boazinha, é tranquila, até prova lá que está com o nome limpo, tudo certinho, arruma, fiador, mas na hora do vamos ver, quando tem alguma pendência ali, pode ter complicação e pode ter esse tipo de atrito, né? Então, a melhor forma mesmo é colocar nas mãos de profissionais que seguem aí os trâmites legais, com contrato, tudo certinho, para não ter problema, porque a vida já está difícil, né? Ainda mais com esses enroscos aí. Muito obrigado, Larissa, pelas informações. Acho que o pessoal está precisando mais de Deus, né? Aliás, daqui a pouquinho, eu vou estar recebendo aqui no estúdio, né? Duas pessoas incríveis que eu admiro, sou fã, não é de hoje, não é porque eu estou aqui no SBT, não. O Bispo Alex e a Bispa Geisa, né? Da Cabana Church, eles que fazem o programa de segunda a sexta-feira aqui no SBT, né? E estão completando cinco anos de SBT. Experimenta, né? E o programa, daqui a pouquinho eu vou recebê-los aqui no estúdio, tá bom? Então, ó, é um prazer enorme poder conversar com eles e saber de todo esse trabalho incrível que eles estão realizando. Ó, vamos fazer o seguinte, você já vai participando com a gente, através do WhatsApp, mandando mensagem, mandando foto. É, só não pode mandar boleto para a gente pagar, porque aí complica a coisa, hein? Aí está difícil. Já tem um monte lá na gaveta, ó. 17-981-278-656. Participe com a gente. Tem sugestão de reportagem, reclamação, denúncia? Também participe com a gente, através do WhatsApp. O vídeo flagrante é tudo através do WhatsApp, do povo aqui do Primeiro Impacto Interior, tá bom? Então, daqui a pouquinho a gente vai voltar com mais informações sobre tudo que está na nossa região, toda a movimentação, tudo que está acontecendo agora ou aconteceu durante a manhã, à noite, madrugada, a gente traz para vocês. Até já! Estamos de volta, 11 horas 21 minutos, isso, vem, vem para perto da gente, que a gente gosta tanto de estar aqui ao lado de vocês, aí na casa de vocês, no trabalho. Muito obrigado pela companhia, viu? 11 horas 21 minutos, olha, eu estou recebendo duas pessoas incríveis, que eu era fã, fiquei muito mais, quando eu fiquei sabendo que eu vinha trabalhar no SBT, eu fiquei feliz de vocês estarem aqui. Tudo bem? Bispo Ajeiza, Bispo Alex, tudo bom? Como é que vocês estão? É um prazer enorme. Eu estava falando para eles que eu já ouvia o trabalho de vocês na rádio. A boca de rádio. É, e quando eu vim trabalhar aqui no SBT, eu fiquei tão feliz de saber, poxa, eles fazem programa lá também, e vocês já estão aqui há 5 anos, completando 5 anos do programa Experimenta. Você sabe que agora há pouco ainda eu estava com o Barreto, que é o diretor aqui da casa, e eu estava falando isso para ele, não dá para acreditar que já faz 5 anos, né? Como o tempo passa depressa, a gente não percebe, parece que foi ontem que a gente estava estreando aqui no SBT o programa Experimenta. Experimenta junto com vocês, e agora 5 anos aí na casa, graças a Deus. A Cabana Church, quanto tempo tem? Vai completar 8 anos. 8 anos. 8 anos. E como é para vocês fazer um programa de TV, uma hora, de segunda a sexta-feira, e vocês apresentam com tanta naturalidade, né? Eu acho que o diferencial é esse, né? Todas as pessoas que a gente conversa, as pessoas falam, nossa, que é tão gostoso. É a naturalidade que está faltando agora, né? Porque a gente está aqui todo dia, 7 da manhã, mas agora aqui perto dele a gente está nervoso. Meu Deus, que medo! Mas ele ficou com o Sandro Pires aqui, a gente ficou meio nervoso, estou com a mão meio suada aqui com ele. Mas eu acho que essa naturalidade é porque a gente fala de um amor que é muito natural, né? Eu acho que essa naturalidade se deve ao fato de que a gente não vem aqui para falar de nada da gente, né? A gente vem aqui para falar desse amor, que é o amor que nos constrange, é o amor que nos alcançou, é o amor de Jesus. E falar desse amor dele é muito natural, né? Acho que é mais sobre isso. Somos representantes dele, então estamos representando. E a naturalidade a gente quer, assim, o nosso desejo de manhãzinha já é tomar café da manhã, estar junto com quem está lá do outro lado. Então eu acho que esse é o nosso desejo e a gente gosta quando recebe mensagem, ó, estou tomando café da manhã com vocês, fazem parte da nossa manhã. Isso que é o bom, esse é o nosso desejo. E eu e minha esposa Kelly, sempre a gente está assistindo, tomando café e é tão importante a gente receber essa mensagem, porque eu acho que o que está faltando, né, para o ser humano, né, para a nossa população é mais Deus realmente no coração, né? A gente está vendo tanta desavença, as pessoas perdendo a cabeça por pouco, por quase nada, né? Você sabe que o que a gente mais ama é isso. Agora, por exemplo, né, 11h25 da manhã, você ao vivo aqui com o Primeiro Impacto, a gente vê que são notícias pesadas, assim, né? Notícias que, e como muitas pessoas falam, ah, não vai noticiar isso, é a realidade, realmente é a realidade, mas a gente entra com o programa Experimenta mostrando que também existe uma outra realidade, uma realidade de boa nova, uma realidade de boa notícia e num mundo tão complicado, tão conturbado igual que a gente vive, existe uma esperança, uma saída e é isso que a gente vem toda manhã mostrar aqui nesse programa, né? E se ela começar o dia cheia de fé, ela vai vencer. Com certeza. Então, assim, nosso objetivo é que ela possa experimentar a fé, então ela vai se encher de fé e aí o dia, a fé nos faz vencer tudo, né? E o dia vai ser diferente. Não tinha melhor horário para a gente se encher desse amor, se encher dessa palavra, né? Porque é a mesma coisa, quando você vai trabalhar, você tem que passar no posto para abastecer o seu veículo e sair, né? Se não, você não chega no seu trabalho, né? É isso aí. É a mesma coisa que o programa, todos os dias de segunda a sexta-feira, sete horas da manhã, até às oito eu vejo, tem música, tem a palavra, tem a orientação, tem entrevista. Tem entrevista na rua, é muito legal, né? E a cabana está crescendo demais, né? Graças a Deus, graças a Deus. Eu acho que é por conta dessa verdade que vocês passam para todos. Eu acho que a gente atribui esse crescimento da cabana, única e exclusivamente, assim, a graça de Deus, né? Uma graça de Deus sendo derramada e é tão impactante para nós também. Esses dias mesmo, a Geisa fez um vídeo ali nas redes sociais que viralizou aí Brasil afora. Chegando ali na igreja, nós estamos ali na BR 153 e tinha fila de carro, a BR literalmente parada para entrar na igreja. E isso deixa a gente tão feliz e tão impactado, porque a gente sabe que não tem nada a ver com a gente, mas tem a ver com essa graça de Deus. E de repente você olhar ali, milhares de pessoas reunidas, uma sede de Deus, essa sede de falar, poxa vida, eu posso ser um ser humano melhor, eu posso viver de maneira diferente. Então isso deixa a gente muito emocionado e a gente é muito feliz com esse crescimento, Sando. Agora vocês, além, lógico, da igreja, vocês têm um trabalho social muito amplo, né? Quais são? Eu estava sabendo até de uma clínica de atendimento às pessoas que têm depressão, estão passando por um momento difícil e outros trabalhos, né? Sim, nós temos um quadro no programa que é MDC, Minhas Doses de Cura, para quem está passando por depressão. Então a gente tem o objetivo de toda manhã falar, ó, você pode vencer a depressão com uma palavra, com a palavra de Deus. E aí esse quadro se transformou numa clínica, porque a gente começou a ver que muita gente começou falando, ó, eu fui curado, olha, me ajudou muito. Estava pensando em morte, agora eu quero viver, eu quero sonhar. E aí Deus nos deu essa clínica, nós estamos mostrando imagens aí, e hoje nós atendemos mais de 1.200 pessoas por mês. Por mês. Por mês, 1.200 pessoas por mês, gratuitamente. Temos ali psicólogos, temos ali pessoas que estão ali disponíveis a atender a população. Tem gente que não tem condição de passar por uma terapia, por um psicólogo, realizar um curso. E ali, pela graça de Deus, Deus nos deu esse lugar lindo, que você está vendo imagens aí. Olha, fica numa das principais avenidas de São José do Rio Preto, é uma travessa ali da Avenida Andaló. E a nossa alegria, Sandro, é que depressão não é frescura, contrário do que muita gente pensa, né? Tem gente que trata isso com maldade, né? Ah, depressão. Você já deve ter ouvido piada de mau gosto, tipo, ah, tá com depressão, vai carpir lote, vai lavar uma louça. E, na verdade, pra quem sofre de depressão, é algo terrível, é a doença do século. E esse nome, MDC, ele nasce de uma tragédia, porque uma moça que nós tínhamos, ela muito próxima de nós, ela se chamava Mônica. E ela, por conta de uma crise fortíssima de depressão, ela se suicidou. O nome dela era Mônica Duarte Chaves, MDC. E quando nós estávamos chorando ali, por causa da morte dela, Deus falou assim ao nosso coração, ao invés de só chorar pela morte dela, vocês podem fazer alguma coisa com essa dor. Então, o MDC, de Mônica Duarte Chaves, se transformou em Minhas Doses de Cura. E hoje, graças a Deus, já são milhares de atendimentos e milhares de Mônicas que não chegaram no extremo que ela chegou e que não vão chegar, se Deus quiser, né? Com certeza. E eu estava vendo também ali a PEG, né? Que é um braço do nosso instituto, é atendimento a mulheres que estavam pensando em aborto. Olha só. Então, assim, mulheres... Porque a rejeição, ela vem desde o ventre. Então, o adolescente, o adulto, ele tem depressão porque lá no ventre ele recebeu rejeição. E aí, o nosso objetivo é que no ventre a criança já se sinta amada, porque nós tratamos a mãe, damos um enxofal, cuidamos dela para que ela não rejeite o filho. E nós temos, assim, nesse tempo... Testemunhas. Quantas mães que chegaram ali e que hoje amam o filho e que estão vivendo um tempo novo. Que Deus continue usando vocês para levar essa palavra e levar o bem para a nossa sociedade e ampliar cada vez mais. O nosso tempo é curto aqui, a gente tem outras notícias, a gente poderia ficar aqui durante duas horas. E eu ficaria tranquilo, colocaria até umas cadeiras aqui. Mas quem quiser ter acesso a esse trabalho, a essa palavra de vocês, é lógico, programa 7 horas da manhã aqui no SBT, de segunda a sexta-feira, mas também na cabana, não é verdade? Nas redes sociais o pessoal encontra vocês. Encontra, muito fácil, pelo YouTube, pelo Instagram. Você pode procurar lá, arroba Cabana Church. Tem também Instituto MDC. E é claro, a gente está aqui para servir vocês também, porque quando nós servimos a Deus, não tem como servir a Deus sem servir pessoas. Essa é uma ordem de Deus, né? O que a gente faz não é nada demais e precisamos fazer muito mais, porque foi o que Deus falou. Cuida do órfão, cuida da viúva, cuida do necessitado. Evangelho é isso e é só isso, né? Então é isso que a gente quer fazer. Tá certo. Muito obrigado, bispa. Parabéns pelo trabalho de vocês e sempre a gente está ligadinho. E parabéns pelo primeiro impacto aqui no SBT também. Você combinou mais com o SBT, viu? Com certeza, eu não acho. Valeu, obrigado, viu? Deus abençoe. Bom dia para vocês. Amém. Tá aí, bispo Alex e bispa Geisa da Cabana Church, todos os dias de segunda a sexta-feira aqui no SBT, com o programa Experimenta. Gostou da nossa conversa? Agora vamos seguir com as notícias, porque atenção, tem uma... Uma manifestação, é isso? Uma manifestação, tem um ato na frente da Prefeitura de Aracatuba. O Lucas Piccolo tá lá. Eu vou saber o que que tá acontecendo por aí. É a notícia ao vivo aqui no SBT Interior. Lucas, bom dia. Bom dia, Sandro. Bom dia a todos que nos acompanham. Nós estamos aqui em frente à Prefeitura da cidade de Aracatuba, porque um profissional que trabalha com caçamba aqui na cidade ligou pra nossa equipe do Primeiro Impacto Interior, falando que aconteceria essa manifestação aqui na frente da Prefeitura na manhã dessa quarta-feira. Segundo ele, a reclamação é a seguinte, se um cliente contratasse esse serviço, né, que ele fosse construir ali uma casa ou uma loja, né, e fosse contratar o serviço pra retirada do entulho, ele contrataria a empresa. A empresa iria até essa casa ou loja, faria esse serviço, e aí na hora do pagamento ele pagaria um valor ali, tanto pela caçamba grande, pelo caminhão também, e aí esse trabalho seria feito e esse entulho seria descartado em um terreno que era da Prefeitura, responsabilidade da Prefeitura. Essa empresa pagaria 30 reais pra despejar esse entulho nesse terreno. Acontece que uma empresa particular, agora, a Prefeitura repassou pra essa empresa essa função de cuidar desse terreno, esse terreno foi repassado pra uma empresa particular, e essa empresa tá comprando um valor muito maior pro descarte do entulho. Isso, claro, pesa no bolso desses empresários, desses profissionais. Nós estamos aqui, então, com o Rafael, ele que é dono de uma empresa que trabalha com caçamba aqui na cidade, vai nos explicar os detalhes? Hoje, Rafael, quanto que um cliente paga pelo valor da caçamba grande e também pelo caminhão nesse trabalho? Bom dia! Olha, hoje, 250 reais a caçamba de 5 metros cúbicos, né, as caçambas estacionárias, e o caminhão basculante de 12 metros cúbicos tá em torno de 300 reais. E aí a Prefeitura comunicou vocês que a partir do dia 26, por conta dessa mudança aí, né, dessa empresa particular, o valor, outro valor vai ser cobrado. A partir do dia 26, quanto que vocês vão cobrar por esse serviço da caçamba e do caminhão? A partir do dia 26 aí, vai estar valendo 400 reais a caçamba de 5 metros cúbicos e o caminhão basculante de 12 metros vai estar valendo 600 reais. Perfeito! E por que que vocês vão passar esse valor? Então, qual que tá sendo o prejuízo maior pra vocês? A gente tá muito preocupado mais com prejuízos da seguinte forma, é... Muita... Alguns clientes já não têm condições de pagar, às vezes, os 250 reais. Imagina pra pagar os 400. Ou seja, vai decair muito o serviço. Nós temos aí em torno aí de umas 22 empresas aqui na cidade. Isso daí vai acabar gerando o quê? Mais desemprego e lixo na cidade, né? O pessoal que não tem condição de pagar vai ter que fazer o quê? Vai ter que jogar na... Na data vazia, como tinha antigamente, tinha muito problema, né? Certo! E esse valor, então, vai aumentar? Vocês vão subir o preço? Porque o valor que era cobrado de 30 reais pela Prefeitura, agora por essa empresa particular, pro descarte nesse terreno, vai ser cobrado quanto? De 30 vai subir pra quanto? De 30 reais da caçamba de entulho de 5 metros vai pra 150, e o caminhão de basculante vai pra 300 reais. Então, o aumento aí de 30 pra 150 é de 500%. Por isso que vocês vão repassar esse valor. Exatamente! Pô, Lucas! Eu ia prejudicar vocês, mas também os clientes, né? Que vão ter que jogar, às vezes, né? Não ter condição, vai ter que descartar esse entulho em outro local. Só um momentinho, o nosso apresentador tá pedindo pra eu fazer uma pergunta pra você. Pode falar, Samba! É, até porque eu pedi a palavra aqui pra falar com você, porque é o seguinte, em outras cidades, pelo que a gente vê, aqui em São José do Rio Preto, quanto que tá a caçamba? Alguém pediu nos últimos tempos? Na região, em cidades da região, é mais ou menos essa média que eles estão cobrando hoje. Agora, fica inviável, 400 reais. Aqui em Rio Preto, por exemplo, é em torno de 250 também. Agora, ter que passar aí pra 400, 600 reais, fica um valor realmente. O rapaz aí colocou o que pode se tornar um problema sério até pro meio ambiente. As pessoas que não vão ter condições, porque até 250 já fica difícil pra quem tem que fazer lá, colocar um entulho, de repente tá fazendo uma reforma, isso daí encarece a obra. Agora é o seguinte, eles pediram qual é a alegação da Prefeitura pra contratação dessa empresa e por que que vai subir tanto assim esse valor de 30 pra 150 reais, hein? Qual é a alegação? Por quê? Isso mesmo, Sandro. Vale a gente reforçar que esse valor está sendo repassado pelas empresas, para a população, por conta desse aumento no descarte, de 30 pra 150 reais. E aí, claro, que chegou na Prefeitura, inclusive nós estamos aqui com o Sandro também, em seu xará, ele que é proprietário de uma empresa de caçamba aqui de Aracatuba. Você, o prefeito de Lador Borges, a informação é que ele já sabe desse repasse e dessa revolta e você, como proprietário, já conversou também com alguns vereadores da Câmara. Como é que foi essa conversa, Sandro? Bom dia. Bom dia. Estivemos na Câmara na semana passada, foi feita uma sessão e alguns vereadores levantaram a questão do reajuste, do fechamento do aterro e até hoje estivemos na Câmara novamente. Existe um requerimento na Prefeitura, já desde a semana passada, está no prazo ainda de resposta a Prefeitura, para informar o porquê que está fazendo esse translado, passando para a empresa particular. E existe até a possibilidade de, o pessoal da Câmara estava falando, de entrar com uma ação popular, afinal de contas, isso aí vai impactar muito em cima do bolso do contribuinte. E sem falar que, você imagina, se você não vai contratar uma caçamba para retirar o entulho da sua casa, o lugar vai acabar gerando sujeira na rua, nos terrenos e, enfim, vira o caos na cidade. E a ideia desses vereadores que você conversou é voltar esse serviço para a Prefeitura ou pelo menos abaixar esse valor? Não, o que precisa ser definido são vários pontos. Primeiro, o valor mesmo que vai ser cobrado. Hoje, a empresa que vai gerir esse rejeito, não sabemos ainda se ela tem a capacidade de administrar todo esse volume. A gente descarta em torno de 2 mil a 2.500 caçambas, isso mês. E o espaço físico é muito pequeno lá e a condição do equipamento também é muito pequena. Não tem condições de comportar esse volume. E o segundo ponto seria com relação à sujeira na rua, que os vereadores estão preocupados, porque o sujeito não vai conseguir alugar a caçamba para transportar o entulho e isso aí vai acabar virando um caos dentro da cidade e ficar desse jeito. Obrigado, Sandro, pelas informações. Tá, então, Sandro, um valor repassado em um aumento de 500%, de 30% para 150%, além de prejudicar, claro, os proprietários dessas empresas, prejudicam também a população que muitas vezes não vai conseguir contratar esse serviço por conta do preço. Todo mundo acaba sendo prejudicado. Só quem vai ganhar é a empresa e tem que questionar a prefeitura. Aliás, a gente questionou, nossa produção, pediu aí o porquê disso, não mandaram a resposta. O pessoal da prefeitura não mandou a resposta, nem a empresa, nem a empresa particular, né, Carla? Nem a empresa particular respondeu. E outra coisa que a gente tem que ver também, como é que foi esse processo de contratação dessa empresa, né? Só uma empresa que pode prestar esse serviço aí, teve, foi aberta uma licitação ou é uma convocação de urgência? A gente vai ficar nesse caso aí, porque além dos profissionais que estão aí, que podem ser prejudicados, né, a população também pode ser prejudicada. Muito obrigado, Lucas, pelas informações. 11 horas e 39 minutos no próximo bloco. Nós vamos voltar a falar do caso revoltante da agressão a uma criança de apenas 2 anos em uma creche. O vídeo foi divulgado agora e mostra a funcionária que foi demitida recentemente, empurrando a criança nesta creche. Olha só o empurrão que ela dá, né? Não esboçou nenhum arrependimento, pelo contrário, ficou sentadinha ali. A outra também está sentada ali, foi conivente com a situação. A outra pessoa, inclusive, que estava grávida, né? Criança de 2 anos, gente, totalmente indefesa, machucou os dois dentes, correu o risco de acabar prejudicando a dentição. Daqui a pouquinho a gente vai trazer mais informações. Aliás, temos a entrevista com a mãe da criança para saber a respeito desse caso. Como é que está o andamento desse processo? Não saia daí. Estamos de volta a 11 horas e 42 minutos. Obrigado por você permanecer aqui no SBT Interior. Notícia que não para. O Senado aprovou ontem, terça-feira, o projeto de lei que acaba com as saídas temporárias de presos em feriados e datas comemorativas, mas manteve a autorização para que detentos em regime semiaberto possam estudar fora da prisão. Não se enquadram nesta permissão os presos que praticaram crime hediondo ou crime praticado com violência ou grave ameaça contra a pessoa. Como os senadores fizeram mudanças, a proposta será analisada novamente pela Câmara dos Deputados, que tinha aprovado o projeto em 2022. A legislação atual prevê a saída temporária, conhecida como saídinha, para condenados no regime semiaberto. Eles podem deixar a prisão cinco vezes ao ano para visitar a família em feriados, estudar fora ou participar de atividades de ressocialização. O projeto de lei aprovado busca extinguir a saída temporária por conta dos recorrentes casos de presos detidos que cometem infrações penais durante o gozo desse benefício. A proposta aprovada também prevê a realização de exame criminológico para permitir a progressão de regime de condenados. E olha, foram divulgadas as imagens que mostram a funcionária de uma creche, ex-funcionária porque foi demitida, né? Funcionária de uma creche de Votoporanga. Ela empurrou, jogou a criança de apenas dois anos no chão. O menino machucou a boca. Eu lembro, quando eu falei desse caso, mostrando a denúncia dos pais aí, eu já fiquei revoltado. Agora, vendo as imagens ainda mais, a gente volta tudo aquilo. Como o ser humano consegue ser tão ruim, tão mal? Nós vamos conversar agora com a Joyce Cremonese. Revoltante essa cena, né, Joyce? Bom dia para você. Pelo amor, pelo amor de Deus, Sandro. Bota revolta nisso, viu? E foi o que você falou anteriormente na passagem de bloco, né? A gente nota que a mulher que empurrou e a outra que estava ali do lado, elas não fizeram nada, né? Ali só a criança foi lá chorando e elas não se mobilizaram para acudir, inclusive, a criança, que qualquer pessoa faria vendo uma criança cair machucada desse jeito, né? E o que chama a atenção é a decisão, então, da Prefeitura de Votuporanga, que no último dia 16, então, demitiu essa funcionária de 32 anos, professora do ensino infantil ali da cidade de Votuporanga. Na época, outubro do ano passado, a Prefeitura abriu uma sindicância para investigar o caso, né? E ela foi, então, afastada imediatamente, ficou até então, e agora saiu essa decisão da demissão dessa professora, né? E, na época, né, Sandro, nós conversamos com a mãe desse garotinho, que na época tinha 2 anos e 10 meses, e ela contou para a gente como tudo aconteceu, qual foi todo o procedimento que ela fez para tentar ajudar o filho, né, que estava ali com a boca machucada. Vamos ver o que ela disse para a gente. Um dia depois eu já fui na Prefeitura, solicitei as imagens da câmera, levei meu filho também para atendimento médico. Não demorou, porque a Secretaria da Educação viu que tinha erros, né, da educadora, então eles me chamaram na Secretaria da Educação para mim poder fazer, visualizar esse vídeo. E o que eu vi no vídeo foi uma crueldade sem tamanho. Ela puxou meu filho pelo braço de um lado e jogou ele do outro no chão. Ele não teve nem tempo de se defender, de colocar a mão na frente. Ele bateu com muita força em um brinquedo que estava no chão e é onde ele teve trauma nesses dois dentes que ele quebrou dentro da sala de aula menos de dois meses atrás. Espera a justiça, tanto de Deus como a justiça da nossa terra, e eu tenho certeza que ela vai pagar por isso. É, pois é, todo o caso foi investigado, né, pelo 2º Distrito Policial de Votoporanga e além da demissão, ela fica impedida, né, de assumir qualquer cargo público municipal durante cinco anos, né, e o que revolta é essa situação da mãe, né. Imagina, Sandro, você vai buscar o seu filho na escola, não tem nem três aninhos de idade, não consegue nem falar direito, né, numa situação como essa, com a boca toda machucada e ele estava sendo cuidado ali por pessoas que deveriam ter, né, o mínimo de cuidado, né, com a criança, mas infelizmente não tiveram, né. Olha, eu, meu Deus do céu, quando eu vi essa imagem, eu fiquei revoltado, eu não sei o que eu faria se eu fosse o pai dessa criança, né, que a gente tenta manter o controle, né, mas você imagina, né, de ver as imagens. Se uma criancinha empurra o seu filho, você já fica, nossa, ah, vou tirar ela da escola, ah, vou, né, meu Deus, vou conversar com o pai, com a mãe, né, agora imagina uma pessoa adulta que está ali recebendo do município para cuidar do seu filho e ao invés de cuidar, pelo contrário, ela ainda agride. Eu, sinceramente, sinceramente, viu, Luizinho, se quiser dividir a imagem, se colocar aqui, eu queria mostrar meu rosto mesmo. Ó, sinceramente, se sou eu, se eu estou na... Eu mando todo mundo que está ali embora. Eu mandava todo mundo, ah, mas a outra não agrediu, mas viu e não fez nada. Viu e não fez nada. Porque qualquer um, em sã consciência, pessoa que, além de exercer a sua função, que é ser humano, que são crianças, indefesas, elas não sabem o que estão fazendo, não vêem maldade, pessoa vê e ainda fica quieta ali, fica de braço cruzado, ah, porque a outra é brava. Eu tô, né, aí eu já dava uma lição exemplar, mandava todo mundo... Quem estava na sala lá? Quem viu? Ah, quem participou, que não chegou ao conhecimento aí do município, eu mandava todo mundo embora. Ah, pelo amor de Deus, fazer uma coisa dessa com uma criança, rapaz do céu. Que que é isso? É um absurdo. Agora é o seguinte, Joyce, eu não sei como é que tá, ó. Esse caso, pelo amor de Deus, basta disso, hein. E não é o primeiro caso. Em outros momentos a gente já viu, né, agressões dentro de escola, dentro de creche. Pelo amor de Deus, a demissão é pouco pra ela. Demissão é pouco, né? Agora, ô, Joyce, e na esfera criminal aí, pode dar alguma coisa? Tem alguma informação? Polícia trouxe alguma informação? Ministério Público? Porque esse daí é um fato que chama atenção, não é verdade? Não foi um simples, ah, toquei e a criança caiu. Não, ela puxou e empurrou por querer. Pois é, agora o caso, né, a Prefeitura de Votuporanga, ela forneceu essas imagens pra polícia civil, né, que vai então continuar aí, seguindo com a investigação desse caso e a conclusão desse caso. E a gente vai acompanhar de perto, viu, Sandro? Porque, como você disse, né, uma criança de 3 anos não tem como se defender e mais, né, ele ali parece que estava mexendo em alguma coisa, né, isso é natural de uma criança dessa idade e o que ela precisa é de cuidado, atenção e educação, não de agressão, né? E as pessoas estão recebendo, né, ninguém tá fazendo favor, tá recebendo do município, a mãe, o pai dessa criança, são eles que pagam o salário das pessoas que estão ali, não é verdade? O funcionário público, ele é funcionário da população, tem que fazer o seu melhor, queria ver se fosse o filho de um bacana aí, alguém poderoso, se ela faria isso, né? Ô, Joice, a gente vai ficar acompanhando esse caso com muita revolta no coração, porque, né, eu sei que a gente não deve carregar isso, mas, olha, pelo amor de Deus, né, eu sei que é um caso isolado, não é todos, né? Na realidade, a gente não adianta colocar todo mundo no mesmo balaio, né, tem gente capacitada que trata, eu, o meu filho mesmo tá numa escolinha, nossa, é bem tratado, ele fala da tia lá, das tias, como se fosse de casa, né? Agora, quem não quer trabalhar nesse setor, procura outro, procura outro lado aí, né, vai pegar outro trabalho, tem muitos aí. Muito obrigado, Joice, pelas informações, a gente vai dando sequência, agora eu tô recebendo aqui o Thales, Thales Atudo, d'água, a estrela da sua construção. Hoje o Thales trouxe aquelas ofertas, ó, top, todo dia tem, né, mas hoje realmente é pra você aproveitar, presta atenção, porque eu quero saber o preço, hoje você vai ter que falar o preço de todas as ofertas. Bora lá. Vamos lá? Faça como o Sandrão, acompanha a gente no Status, porque quando chegou a máquina da Karcher, ele foi o primeiro cliente a comprar lá na loja. Usando, boa, hein? Pressão, gostou? Boa, mesmo? Karcher, muito boa tecnologia alemã. Acompanha a gente no Status, do WhatsApp, através do QR Code, do lado do Sandrão, as redes sociais, Instagram, Facebook, porque lá a gente posta as ofertas e as novidades. Hoje nós vamos apresentar uma oferta bombástica, nós vamos apresentar uma novidade e um produto de altíssima qualidade, excelência e multifunções. Vamos começar com a oferta bombástica. Nós trouxemos a massa corrida da marca Starfix, Starfix que é marca exclusiva tudo d'água, você só encontra na loja, qualidade vega. Nós trabalhamos também com massa acrílica, textura lisa, trabalhamos com a textura grossa, que é aquela mais pra ficar rústico na parede. E trabalhamos também com os cristais, os clientes talvez não saibam, falam, ah, não sei se eles vendem lá. Além de trabalharmos com pintura completa, temos os cristais, aqueles bonitos, temos o mostruário. Nós fabricamos a quantidade que você quiser da sua barriga, ah, quero 10, 15, fabrica e entrega na sua casa, tudo certinho, bonitinho, muito bonito. Tudo qualidade, vega as tintas, excelente qualidade. Nossa massa corrida com o preço mais barato da região, R$ 37,90 a barriga com 23kg. Barato demais? É o preço mais barato do mercado. Na concorrência você não acha esse preço, não? Não tem esse preço, é o preço mais barato do mercado. O André tá maluco, marca da loja, não perde tempo, você só sabe onde você vai encontrar, só na Tudo d'água. O que mais que você trouxe? Bora pra uma novidade. Comprador Zé Roberto forrou o estoque, marca DeVault de ferramentas. DeVault que tem 3 anos de garantia, excelente qualidade. Nós vamos apresentar hoje a Trena, da Trena elétrica, pra você fazer a medição, muito legal, digital, a laser. Precinho camarada do Zé Roberto, ó, R$ 376,90. Etiquetinha feita pelo Pedrinho lá da Tudo d'água, letra bonita. Preço imbatível, mais barato do que você encontra na internet. Maravilha. Qual que é o diferencial da marca, na minha opinião, Sandrão? 3 anos de garantia ninguém tem, a concorrência tem 1 ano. Você comprar um produto que você vai usar muito na sua obra, como esmerilhadeira, lixadeira e 3 anos de garantia, é comprar e esquecer e não ter dor de cabeça. Próxima oferta. Bora. Essa aqui é um produto infalível e a gente vai pedir pra vocês ligarem na loja ou chamar no Watts. Fita reparadora. Essa fita aqui o rapaz apresentou pra gente, ela é tão boa que a gente forrou o estoque. Essa fita ela serve pra inúmeras funções. Como por exemplo, se você tem um balde novo, você não quer jogar fora. Ele furou ou rachou. Você tapa ele, já era. Não vaza mais. Mangueira de jardim, furou, rachou, você enrola na mangueira, já era. Vem com uma luvinha aqui dentro, 10 centímetros de largura, veda cano, calha, telha, mil e uma funções, muito bom, muito prático. Até telha, se estiver vazando, ela veda. Maravilha. Fita reparadora, multifunções, precinho, camarada. Liga na loja, chama no Watts que você vai ver, é muito barato. Olha que maravilha. Tem que aproveitar, gente. Hidráulica elétrica e tudo para a sua construção do básico. Acabamento, vai lá pra Tudo D'Água. Entrega grátis na região de Rio Preto. Entre no QR Code que está aqui do meu lado ou mande um WhatsApp 3355-1000. 3355-1000. A Tudo D'Água é a estrela da sua construção. Valeu, hein? Valeu. Outra hora do ano passado, estou precisando comprar uns produtos lá. Valeu, um abraço. Valeu. Vamos dando sequência aqui com o nosso programa. Agora tem mensagem, é isso? Vamos abrir o espaço aqui pra população de casa, o pessoal que está ligado com a gente. Cris de Catandu. Oi, Sandro, tudo bem? Sou a Cris de Catandu. Manda um beijo pra minha filha, Camille e Natasha. Beijo. Tudo de bom pra você. Obrigado, desejo mesmo e dobro. Márcio Pires de Olímpia. Eu e minhas amigas estamos assistindo o seu programa. Valeu, Márcio. Um abraço. Silvio Mazzaro, de Presidente Prudente, também está ligado com a gente. É, ó, chegando em casa, já ligo a TV pra assistir o programa do Sandro Pires. Adoro o seu programa, não perca o dia. Sempre ligado nas notícias. Valeu, Silvão. Alain Didi Arassatuba. Tudo bem? Quero fazer uma reclamação. Pois de saúde aqui dos nobres, está faltando remédio. Eu já fui ver duas vezes e nunca chega. Conseguem verificar se está realmente em falta? Dá uma força aí pra gente. Somos aposentados e não temos condição de comprar. Tem toda a razão. É um direito da população. Nós vamos atrás. Já vou passar a pauta aqui pra nossa equipe pra averiguar isso daí. Tá bom, Alain Didi? 11 horas 56 minutos. Rápido intervalo comercial. Daqui a pouquinho a gente está de volta. 11 horas 59 minutos. Obrigado pela sua companhia. Voltamos com o primeiro impacto interior. Uma van da Secretaria de Saúde de Auriflama foi autuada hoje por mau estado de conservação. O veículo estava levando pacientes em tratamento de câncer para barretos. A van foi parada na base da Polícia Rodoviária de Rio Preto e estava com documentos vencidos. E os pneus carecas. Os policiais acabaram liberando a van para seguir viagem, para não prejudicar o tratamento dos pacientes. Depois disso, a Prefeitura de Auriflama divulgou uma nota dizendo que deu início a um processo administrativo para apurar as responsabilidades pela falha. E que não vai tolerar esse tipo de erro, erro muito grave, que coloca em risco a vida das pessoas. A gente sabe como a estrada é perigosa. Toda a estrada é muito perigosa. Imagine só uma van do poder público aí rodando com os pneus carecas. Vencida o documento. Que absurdo, gente. Amor de Deus, hein? Tem que ver isso. Alguém errou aí, hein? Alguém titubeou. A gente vai continuar acompanhando isso e já serve de lição, exemplo aí, ver os outros veículos também aí, né? Toda a frota. E serve para outras prefeituras também. Tem que ter a manutenção. Ah, mas estou sem dinheiro. Se vira. Quem entra na administração pública tem que se virar, ué. Se habilitou, se candidatou. Para estar lá, tem que cuidar da população, não colocar em risco, né? Então, tem que ir atrás das responsabilidades. A gente vai ficar de cima desse caso, tá bom? E olha, você já ouviu falar do Plus Code? Essa é uma ferramenta da tecnologia que pode ajudar bastante a polícia militar, os bombeiros ou até mesmo o SAMU a chegar até uma pessoa que esteja precisando de socorro em uma área rural, né? Porque não adianta. Você está lá no sítio, na fazenda, lá no meio do nada lá. Aí, de repente, precisa de ajuda. E aí, como é que faz? Onde fica? Ah, fica aqui. Eu já tive esse problema. Onde fica? Ó, fica aqui, perto do tal. Aí, o pessoal não sabe se localizar. Então, por isso, esse Plus Code. E essa dica não é só para quem mora nesses locais, não. Mas também para quem está passeando, andando de bicicleta e, de repente, precisa de socorro. Quem vai explicar para a gente é o Rafael Rodrigues, aqui na nossa janela da notícia. Fala, Rafa. Bom dia. Bom dia, Sandro. Bom dia para todo mundo que está acompanhando o Primeiro Impacto Interior. Exatamente como você falou. É uma funcionalidade, Sandro. Uma função que faz parte do aplicativo Google Maps, que tem aí no celular de todo mundo. Basta você ter um smartphone. É totalmente de graça. E quem está me acompanhando aqui é o Tenente Duarte. Vai explicar para a gente, para o pessoal de casa, como é que o Plus Code ajuda no trabalho da polícia, do SAMU, dos bombeiros. Boa tarde, Tenente. Boa tarde. É isso mesmo. Esse aplicativo, essa ferramenta do Google, o Google Maps, ele ajuda, de sobremaneira, você localizar locais que muitas vezes não são cadastrados ou não tem a pavimentação ou é em área rural. E, numa emergência, essa pessoa pode precisar mostrar onde está, ou até perdido numa mata, e pode ser que ela precise urgentemente do socorro, ou da polícia militar, ou do SAMU, ou do bombeiro. E, com essa ferramenta, ele consegue localizar ou mostrar exatamente o local onde ele se encontra. Tenente. E, para o pessoal de casa entender de maneira mais prática, como é que faz para você acessar ali no Google Maps e pedir o número do seu Plus Code ali daquela localização? Exatamente. Você entra no Google Maps, que é uma ferramenta do Google, você vai ver aquele mapinha que todo mundo já conhece e vai ter o pontinho azul, que é o ponto onde você está no momento, né? Se realmente for aquele local que você quer mostrar, o que você quer identificar. E aí você vai clicar sobre esse ponto azul e, logo abaixo, vai aparecer o ícone Plus Code e você, clicando ali, ele já vai gerar esse código de georreferenciamento. Ele vai copiar e já vai mandar para a polícia, né? Você copia e cola. E manda para a polícia, a polícia vai pesquisar através do próprio Google Maps e ele vai conseguir identificar o local exato onde você se encontra. E um detalhe é o seguinte, se você estiver em um município, coloque o município, se já não tiver, né? Coloque o município na sequência do código, para ele não mandar você para um outro município que pode ter o mesmo código. Existe essa possibilidade de duplicidade. Tenente, e também é importante frisar para quem mora mesmo na zona rural, das cidades aqui da nossa região que estão acompanhando o primeiro impacto, que anotem esse número do Plus Code para na hora da correria ali de uma emergência não precisar fazer esse trabalhinho, né? Perfeitamente. Anote, já deixa, já ali de forma prática para você agilizar no momento de emergência, você não precisar ficar procurando no smartphone onde está o Google Maps, onde está esse aplicativo, né? Então já deixa ali já na cara para você já abrir seu smartphone e já conseguir mandar esse código para a polícia militar ou para o bombeiro ou para o SAMU. Uma outra recomendação agora que eu acabei de me lembrar aqui é que se a pessoa tiver o número anotado, através da ligação ali para o Copom ou para o Copom 190192, ela pode ditar o número para o policial, né? Exatamente, com o número já georreferenciado desse código, o policial já vai consultar e ele vai conseguir já saber onde essa pessoa se encontra. Beleza, perfeito, muito obrigado, viu, Tenente? Aí, Sandro, agora mais uma funcionalidade, mais uma tecnologia aliada aos serviços públicos, aí a polícia militar, aos bombeiros, ao SAMU, para poder prestar esse atendimento de urgência para se a pessoa estiver precisando de alguma solicitação por conta de segurança ou até passou mal fazendo uma trilha, nós temos muitos ciclistas aqui que percorrem a nossa região, principalmente em áreas rurais, se essas pessoas passarem mal, né? Muitas vezes não consegue ali saber onde que está, passar uma referência exata, então o Plus Code, ele informa a localização para a polícia militar, para o SAMU, para os bombeiros através do sistema de georreferenciamento, longitude, né? Então não tem como a polícia não encontrar essa pessoa. É mais uma ferramenta, é lógico que depende também da... se tem sinal de celular lá, né, Rafa? E também de internet, né? A gente sabe que muitos pontos eles deixam a desejar, tem vários pontos cegos aí na nossa região, até nas estradas, tem... Vez que você parou lá para fazer uma ligação, para fazer uma pesquisa ou quem está lá como passageiro, tem dificuldade, acaba saindo o sinal, mas é uma ferramenta que realmente você tem que colocar aí, né, à disposição para se precisar, né? Muito obrigado, Rafa, pelas suas informações. A gente vai dando sequência aqui com o primeiro impacto interior. Furto à residência em plena luz do dia. Foi ontem aqui em Rio Preto. De acordo com o boletim de ocorrência, o criminoso teria escalado a grade da casa, que fica no Jardim do Bosque, Jardim do Bosque, e arrombou uma porta para entrar no imóvel. Foram furtados um notebook, um HD externo, um relógio de pulso, dois anéis de ouro, várias peças de bijuteria e uma bolsa. O local foi prejudicado, né? Ou foi... O local foi disponibilizado aí para a perícia, né? E a polícia tenta identificar o bandido, né? Realmente para tentar localizar. Hoje em dia está difícil, né? Você saber qual é o lugar seguro. O Jardim do Bosque, né? Um bairro gostoso, né? Bastante conhecido aqui em São José do Rio Preto. E infelizmente aí a bandidade está atenta. Muitas vezes, né? Você sai de casa e de repente o sujeito está na esquina lá. Tem que tomar cuidado que qualquer coisa acione a polícia militar, né? Para ir lá para averiguar. É importante também a vizinhança sempre estar atenta, né? A vizinhança solidária. Porque se tiver uma movimentação estranha, acione, né? Vê o que é, sem lógico correr o risco, porque de repente o bandido está armado, né? Então, cuidado. Em Presidente Prudente, a vigilância epidemiológica do Estado e o município fazem a instalação de armadilhas para coleta de ovos do mosquito Aedes aegypti. A ação faz parte da implantação do método Volbatia no município. Prudente é a primeira cidade do Estado a receber esse novo método contra a dengue. A ação do Ministério da Saúde consiste em contaminar o Aedes aegypti com uma bactéria para impedir que os vírus de doença se desenvolvam. Nesta etapa, são 150 armadilhas distribuídas em casas previamente selecionadas por sorteio e em diferentes bairros da cidade. Os recipientes irão ficar nas residências durante uma semana. Depois, serão enviados a um laboratório de Prudente para retirada e contagem dos ovos. Esse material vai ser destinado ao laboratório da Fiocruz, no Rio de Janeiro. Após estudos, a bactéria que impede a proliferação do vírus da dengue, zika e da febre chikungunha no mosquito será implantada, reduzindo assim a transmissão de arboviroses. Veja agora a entrevista do secretário de saúde da cidade. O trabalho consiste na instalação de 150 ovitrampas, ou seja, são vazinhos com água, com produto. Nós temos a necessidade de recolher 10 mil ovos que serão enviados para a Fiocruz. Desses ovos serão modificados geneticamente para que a gente dê início ao nosso trabalho de volbáquia, que são aqueles mosquitos geneticamente modulados para que não façam a transmissão da dengue. Então, daqui uma semana nós retornamos nessas casas onde foram instaladas essas ovitrampas, recolhemos, tendo captado 10 mil ovos, já enviamos a Fiocruz, para que a gente sim possa ter mais uma ferramenta no combate à dengue. É, todo tipo de alternativa é importante realmente para combater o mosquito. Tem aí uma vacina rodando, mas o interior de São Paulo ainda não recebeu, devido a questões de fornecimento do fabricante, tem aí fumacê, orientação à população, mas tudo que vem para somar é importante realmente, para combater esse mal que é a dengue, que nós estamos vendo aí o aumento no número de casos, mas é importante fazer esse tipo de ação. Vamos lá, vamos dando sequência, agora eu tenho um recado para você, muito especial, um recadinho do coração, atenção você que está aí me acompanhando, já baixou o aplicativo Meu Rondon? Vale muito a pena, viu? Essa novidade incrível dos supermercados Rondon vai facilitar muito o seu dia a dia. O aplicativo Meu Rondon vai trazer muita praticidade para você? Com o aplicativo você vai poder criar listas de compras e compartilhar com quem quiser. conferir todas as ofertas, tudo de bom, descontos especiais, promoções que estão rolando nas lojas, além de ficar por dentro de todas as novidades dos supermercados Rondon. E o principal, fazer as suas compras online. Ufa, é muita coisa, né? E o melhor é que tudo isso vai estar na palma da sua mão. O aplicativo Meu Rondon já está disponível para ser baixado agora mesmo, na App Store e na Play Store. É fácil, prático, rápido e vai te deixar sorrindo de orelha a orelha com tanta facilidade. Então não perca tempo, baixe já o aplicativo Meu Rondon e garanta todas essas vantagens. Tudo de bom no Rondon. Vamos lá, vamos com a mensagem do pessoal de casa que está mandando aí. A da Hilton, de José Bonifácio. Boa tarde, Sandro. Manda um abraço para nós aqui em José Bonifácio. Alô, José Bonifácio! Um abraço para todos. Terezinha de Brauna. Boa tarde, Sandro. Estamos aqui em Brauna assistindo o seu programa, que por sinal é excelente. Nos informa e ajuda a resolver algumas pendências. Obrigado, Terezinha e toda a família. Graziella de Arassatuba. Oi, Sandro. Bom dia, sou de Arassatuba. Nós não perdemos um programa seu. Eu e meu filho Gabriel. Manda beijos para nós, beijos para toda a família aí. Felicidades, muita saúde e paz. José de Arassatuba. Estou assistindo o seu programa. Estou vendo aqui. Vai ser o próximo lixão. Rua Odílio Pereira de Queiroz, esquina com a Macedo Soares. Não são os vizinhos que jogam lixo. É gente daqui do bairro das duas ruas mais afastadas, que vem jogar lixo e entulhos. Está tendo focos de dengue e aparecendo escorpiões e baratas dentro de casa. Muito obrigado. Anota aqui o endereço. Rua Odílio Pereira de Queiroz, esquina com a Macedo Soares. Atenção pessoal da prefeitura. Já vou antecipar o caminho aqui. Atenção pessoal da prefeitura. Vamos passar lá. Vamos ver essa situação. Aliás, é um convite para todas as prefeituras. Deixa alguém aí assistindo o programa, porque a gente sempre está mostrando reclamação da população. Então já antecipa, gente. Já vamos lá. Não precisa a gente ficar ligando para a prefeitura. Já vamos botar o pessoal para limpar e colocar uma placa lá para ninguém ficar jogando. Ou pedir para o pessoal ter mais educação aí. Colabora, né? Boa tarde, Sandro. Benê de Aracatuba. Logo é a situação da rua Cláudio Dionísio Sanches de Souza, esquina com a rua Salvador Barreto de Menezes, Água Branca 1. Em plena situação lastimável nos casos de dengue, a prefeitura ajuda. O que está acontecendo aí? É vazamento, Carla? O que eu estou tentando identificar? Tem uma rachadura na rua aqui. Buraco na rua. Parece que está abrindo uma cratera aqui. E tem água parada aí. Atenção, onde é? Aracatuba. Atenção, Aracatuba. Deixa eu dar uma ripada aqui para o pessoal acordar. Atenção, pessoal de Aracatuba. Atenção, prefeitura aí. Rua Cláudio Dionísio Sanches de Souza, esquina com a rua Salvador Barreto de Menezes, Água Branca 1. Vamos lá consertar essa rua e ver qual é o problema dessa água parada aqui. Muito obrigado pela confiança em nosso trabalho e você continue participando através do WhatsApp. Vamos para o rápido intervalo comercial. Daqui a pouquinho nós vamos falar de um caso triste. Polícia de Dracena investiga atos de vandalismo e furtos no cemitério da cidade. Não estão perdoando nada, né? Vários túmulos foram violados e, segundo a prefeitura, centenas de argolas de bronze foram levadas. Daqui a pouquinho mais detalhes para vocês. De volta com o primeiro Impacto Interior, meio-dia, 17 minutos. A Delegacia de Homicídios de Rio Preto cumpriu hoje o mandado de busca e apreensão na cidade e encontrou uma grande quantidade de armamento. Nós vamos saber dessa história com a Larissa Cruz, que está na DEIC e traz todos os detalhes dessa apreensão. Larissa, é com você. Olha, Sandro, eu vou pedir para o Alcir dar uma geral aqui no que foi apreendido, para o pessoal de casa ter uma noção da quantidade de armas e também de munições. Mas, para explicar realmente essa ocorrência, eu vou falar com o doutor Alceu. Doutor, qual que foi a dinâmica para chegar nessa apreensão? Estava sendo investigado um homicídio? Boa tarde para o senhor. Boa tarde. Teve um homicídio no dia 28 de janeiro aqui em São José do Rio Preto, desse ano. Foi utilizado um veículo e o investigado possui um veículo com as mesmas características e foram utilizados pelo menos duas armas de calibre 9mm. O investigado possui cinco. Então, diante do mandato de busca ou expedido pela terceira vara criminal, nós, com o apoio do GOI, Diz e DIG, estivemos em quatro endereços e localizamos essas armas. Vão ser submetidas à perícia para comprovar se foram elas ou não que foram utilizadas no crime. Esse investigado já tinha passagens pela polícia e mesmo assim tem o registro do CAC. Sim, ele tem passagem por homicídio, por tráfico, por roubo, associação criminosa e mesmo assim conseguiu obter autorização para possuir de 150 mil em armas. E a partir dessa apreensão, não será só investigado esse homicídio que levou até a casa, né, essa busca e apreensão, mas também outros casos que daria para talvez ser resolvido a partir disso. Sim, tem alguns outros crimes cometidos com 9mm que estão relacionados, não com o investigado, mas com pessoas próximas e podem também ser esclarecidos com a apreensão dessas armas. Esse homem não foi preso, né, ele foi, ele é investigado. É investigado, pelo fato das armas serem legalizadas, não cabe prisão em flagrante, né, todas as duas estão legalizadas. Tá certo, doutor, muito obrigada pelas suas informações. Sandra, a gente continua aí nesse caso, né, para ver os desdobramentos e a gente volta com mais informações assim que possível e assim que for esclarecido alguns casos aí que possa ter o envolvimento desse homem. Tá ok, muito obrigado Larissa, doutor Alceu, a polícia agora segue com a investigação também, mas chama atenção, hein, tem algumas armas aí, olha, que chamam a atenção realmente, um grande armamento, muitas armas e munições também. A gente continua nesse caso, qualquer nova informação você traz para a gente, viu? Muito obrigado Larissa. E olha, a polícia de Dracena tá investigando atos de vandalismo e furtos no cemitério da cidade. Vários túmulos foram violados e segundo a prefeitura, centenas de argolas de bronze foram levadas. Nós vamos voltar a falar com a Jéssica Tábuas. Jéssica, que triste isso daí, né? É lógico que a gente está falando de coisa material, mas existe todo o sentimento lá das famílias, né? É triste, aperta o coração, vê aí que, né, de repente, onde está enterrado lá o seu ente querido, acaba aí sendo alvo de furto, de vandalismo. Não estão perdoando nem mais os mortos, Jéssica. Não mesmo, Sandro. E essa situação é triste e revoltante ao mesmo tempo. Eu mesma, se estivesse no lugar dessas famílias, nem sei o que eu faria, porque é revoltante. A polícia civil tá investigando esse ato de vandalismo que tem tirado o sossego, né, dos moradores de Dracena e também da prefeitura. Segundo a administração, Sandro, só nesta semana, cerca de 15 túmulos foram violados do cemitério ali da cidade. Os bandidos tiraram todo o revestimento e ainda tiveram a audácia, Sandro, de abrir as gavetas dos túmulos. Já viu isso? Respeito zero, não é verdade? Bom, a prefeitura informou pra gente que cerca de 200 argolas de bronze foram levadas. Hoje o local tem três câmeras de monitoramento, mas a prefeitura tá estudando a possibilidade de reforçar a segurança no local, porque é preciso. Mas imagine só, né, ali o local, muitas famílias vão visitar os seus parentes que estão enterrados, mais de 23 mil pessoas estão enterradas. Então, de ir lá, de visitar, né, fazer uma limpeza no túmulo com todo carinho, com todo respeito e chegam lá e se deparam com essa situação, tudo aberto. Imagina só, a revolta, né? A polícia tá nesse caso. Sandro, a gente vai continuar acompanhando também. A gente sabe que, além dos materiais de valor ali, bronze, cobre, né, dos objetos que são feitos, onde coloca foto, onde tem a argola, né, tem muita gente que coloca quadros em cima dos túmulos ali, nos jazigos. Agora, ô Jéssica, mexeram nos restos mortais porque tem muita gente que é enterrada com aliança de ouro, dente de ouro, corrente, relógio. Depende de cada famiga, né? Mexeram também nos restos mortais? Você tem essa informação? Olha, segundo o que a prefeitura passou pra gente, não, Sandro. Dessa vez, esses criminosos levaram, né, fizeram toda essa alcazarra, mas levaram apenas as argolas de bronze. Mas fica o alerta, porque se essa situação continuar dessa forma, se não houver um reforço na segurança, isso é possível. Porque, como a gente tá vendo, eles não tão perdoando nada, nem ninguém, não tem respeito nenhum, nem mesmo por aqueles que já partiram. Então, a gente já fica em alerta nessa questão também. Tá certo, Jéssica. Muito obrigado pelas informações. Queria saber pra onde vai esse material, hein? Porque o pessoal só furta, né, porque tem pra onde levar, né? Ou alguém que derreta, ou que recupere os produtos aí e coloque novamente no mercado. Aliás, se alguém aí de casa souber, denuncie, né? Liga pra polícia, fala, eu sei onde que tem alguém aqui que tá receptando, que acaba comprando, né, pra jogar novamente no mercado. É um absurdo isso daí, nem os mortos mais estão sendo poupados, a gente fica acompanhando esse caso. Não é o primeiro cemitério que acaba sendo alvo da bandidagem. Muito obrigado, Jéssica. Vamos dando sequência. Polícia militar foi chamada pra atender a uma ocorrência de briga generalizada. Mas quando chegou no local, no Jardim Alícia, aqui em Rio Preto, encontrou um homem de 35 anos amarrado por uma corda com vários ferimentos pelo corpo. As lesões teriam sido causadas por agressões sofridas por outros moradores da região. Um deles, um homem de 56 anos, disse que recebeu uma ligação da cunhada reclamando que alguém entrou na residência dela e que estragou a porta e a janela. Esse homem foi, então, com o cunhado dele até o bairro e flagrou o homem de 35 anos pulando o muro. Outras pessoas chegaram e ajudaram a deter esse homem. Nenhum objeto foi encontrado com ele. Por conta dos ferimentos, ele precisou ser encaminhado para a UPA Norte. Pelo que eu entendi, foi justiça com as próprias mãos, é isso? É isso, Carla? Ao que tudo indica? Parece que sim, né? Deram uma coça nele lá. A gente vai continuar acompanhando essa notícia, essa informação, viu? Vamos com o Merchandise aqui. Um recadinho muito especial, né? Você que está aí acompanhando aqui o primeiro impacto interior. A gente chega com as ofertas imperdíveis da Quarta da Carne no Proença Supermercados. A qualidade é garantida e os cortes são simplesmente irresistíveis. Quer deixar o seu churrasco ainda mais especial? Então venha conferir a seleção de carnes excelentes que vão fazer toda a diferença no seu evento. Roda o VT! Precinhos caprichados, não é mesmo? E ó, não percam a chance de se tornarem membros do exclusivo clube de fidelidade. E com ele, vocês têm acesso a vantagens incríveis na hora das compras no Proença Supermercados. Descontos especiais, promoções exclusivas e muito mais esperam por vocês. Corra agora para o Proença Supermercados e garanta carnes de qualidade para o churrasco com os amigos. Proença Supermercados, onde a qualidade e as vantagens se encontram. Proença Supermercado! Vamos dando sequência aqui. Tem mais mensagem, o pessoal que está mandando, foto, mensagem, reclamação. Está chegando de tudo. Maria Luíza de Rio Preto, Sandro, bom dia. Manda um alô para Gastão Vidigal, especialmente para minha sogra, dona Geni Batista dos Santos. E para a madrinha Sônia. Um abraço para todos aí de Gastão Vidigal. Valeu! Júlio de Rio Preto está aqui com a gente também. Sandro, então, sobre o caso da agressão, não são todas as creches que têm câmeras. Deveria ter, né? Verdade, Júlio. Lembrou bem, viu? Eu também acho que o Poder Público tinha que investir em câmeras de segurança. Muitas escolas particulares já tem. Tem creche pública que também tem. Eu acho que todas tinham que ter. Tinha que ter uma lei obrigando o Poder Público a colocar câmera de segurança em creche. Inclusive com o acesso dos pais também, para os pais ficarem vendo. Ah, é o nosso maior patrimônio, são os nossos filhos. Ana Paula de Birigui. E não perca um programa. Ótimo jornalista. Obrigado, Ana Paula. Carinho seu. Valeu, viu? Quem mais? Larissa Natielle de Flórida Paulista. Sandro, bom dia. Eu sou Luíde Henrique. E hoje completo dois meses de vida. E o meu presentinho. Quatro vacinas. E ele é o verdadeiro milagre. Nasceu com 1,770 kg. E hoje está com 4,3 kg. Abraço. Falam que criança quando nasce prematura, né? Eu acho que é o caso dele. Não sei se foi. Ou se só nasceu miudinho mesmo. Cresce muito mais, viu? Vixe, vai ficar um rapagão. Valeu, Larissa Natielle. Lindo ele, ó. Todo arrumadinho. Que estique, hein? Modelo. Meio dia, 28 minutos. Vamos fazer o seguinte. Vamos para o rápido intervalo comercial. Daqui a pouquinho a gente volta trazendo mais notícias da nossa região. Espero você. Estamos de volta com o primeiro Impacto Interior. Meio dia, 31 minutos. Nós recebemos a alguns instantes a resposta da empresa que vai assumir a área de descarte de entulhos de construção de Araçatuba. É porque a gente mostrou aqui a reclamação das pessoas que operam no sistema aí de caçambas, dizendo que vai aumentar muito o preço para a destinação desse entulho. Aí eles teriam que repassar para os moradores. Pode gerar uma consequência ruim. Bom, a resposta da empresa que vai operar agora no recolhimento desses materiais é que o ajuste nos valores para recebimento de entulhos foi necessário em decorrência dos custos de taxas ambientais e aumento de despesas. Mas a empresa afirmou também que a área não é exclusiva no mercado local para descarte de entulhos de construção, que Araçatuba possui outras opções para a mesma finalidade. Ou seja, quem tem empresa de entulho vai precisar pesquisar os preços para achar uma opção mais barata. Então a gente vai continuar acompanhando esse caso aí para saber se não vai onerar para a população, principalmente, e que esteja bom aí para as empresas que disponibilizam caçambas e para que esse material não vá parar aí no meio ambiente, porque seria algo ruim para o planeta. A gente fica acompanhando. E olha, o Ministério da Educação lançou uma nova versão do Fies Social para estudantes de baixa renda. O Rafael Rodrigues volta aqui ao programa para explicar para a gente, né, Rafa? O que precisa para participar? Exatamente, exatamente, Sandro. É o programa Fies Social, que vai custear, desta vez, 100% do curso superior dessas pessoas de baixa renda. Para participar do programa, a pessoa tem que ter renda familiar de até meio salário mínimo ou estar inscrita no Cadastro Único, que é o CAD Único, né, o cadastro onde as pessoas participam para poder receber os benefícios sociais do governo federal. Também precisa ter feito o Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, e alcançado notas médias ou igual ou superior a 450 pontos nas provas, né, e não ter zerado a redação do Enem. Além disso, Sandro, para a pessoa ser eleita aí para poder participar do Fies Social, ela tem que se enquadrar, né, o curso que ela escolher tem que se enquadrar dentro da determinada renda aí, que atualmente o teto é de 60 mil reais anual, né, do curso para cursos de medicina e 42 mil e 900 reais para outros cursos. Então, o cálculo da mensalidade anual desse curso, os 12 meses, para cursos de medicina tem que totalizar 60 mil reais e para outros cursos 42 mil e 900 reais. Esse é o programa Fies Social, que já começa a valer aí no segundo semestre de 2024, Sandro. Tá certo, obrigado, viu, Rafa? É muito importante o Fies Social, né, para oferecer oportunidade aí para essas pessoas que querem entrar numa universidade. E olha, vai até o dia 27, o prazo das inscrições do programa Meu Primeiro Emprego. É uma ótima oportunidade para jovens se qualificarem. Vamos falar com a Joyce Cremonese, que volta aqui para falar a respeito desse programa, né, Joyce? É isso mesmo, Sandro, as inscrições vão até o dia 27, como você falou, e elas podem ser feitas, né, a inscrição pode ser feita por meio do site do programa, que é o qualificasp.sp.gov.br. Então, esse interessado que pode ser aí, né, podem, né, se inscrever, todos que têm de 16 a 24 anos e que tenham um ensino fundamental completo. Então, a partir daí, você pode se inscrever no programa, é só acessar o site e ter acesso ali a pelo menos 20 opções de cursos em diversas áreas. Tecnologia, comunicação, gestão de negócios, mecânica. Então, são várias áreas ali que estão, né, aí disponíveis para que esse estudante possa fazer esse curso profissionalizante e, quem sabe, conseguir aí uma oportunidade no mercado de trabalho. É um curso gratuito que tem início no mês de março e é um curso presencial, né? A gente vinha aí, por conta da pandemia, com muitos cursos oferecidos pelo governo online, mas agora, então, esse curso aí presencial, para quem gosta do modelo presencial e tem o interesse de conseguir uma oportunidade no mercado de trabalho. O que é importante ressaltar? Para fazer a inscrição, você precisa colocar um e-mail, que é a forma como o pessoal do programa vai entrar em contato, falar sobre o início aí das aulas, então tem que ser um e-mail válido. Então, é só acessar o site qualificasp.sp.gov.br, fazer a sua inscrição, já que faltam poucos dias, e aproveitar essa oportunidade, curso de graça, né, Sandro? A gente sabe que para começar esse primeiro emprego, geralmente, é um pouco mais difícil. E se você não tiver uma qualificação, aí é impossível, né? Com certeza. Já várias pessoas que mandam mensagens através das redes sociais, sociais, né, nos param nas ruas, ó, Sandro, está difícil, você não sabe de algum emprego para o meu filho, para o meu neto, né? Até os jovens também, e a gente sabe como que é difícil, realmente, essa abertura nas empresas de acreditarem no potencial desses jovens. Está aí a oportunidade de se qualificar para oferecer, né, aí o seu trabalho, a sua qualificação para entrar no mercado de trabalho, né? É importante isso daí. Vamos lá, hein, juventude? Muito obrigado, Joyce, pelas informações. Olha, uma mulher de 41 anos foi presa em flagrante por roubo. De acordo com o boletim de ocorrência, a suspeita simulou estar armada e usou uma tesoura para ameaçar a vítima. Ela pegou cerca de 300 reais em dinheiro que foram recuperados e devolvidos. Quando viu a polícia, a suspeita, tentou fugir, mas foi capturada e encaminhada a central de flagrantes. Hoje em dia, ó, está difícil, hein, gente? A gente tem que ficar realmente esperto, atento ali a qualquer movimentação suspeita, né? Pedir para Deus proteger a gente, mas olha, está difícil realmente, hein? Está difícil, né? Onde já se viu ameaçando ali com uma estar armada, né? Com uma tesoura para tentar aí obter vantagem. Vai saber se não tem até envolvimento com drogas, isso daí, né? Não sei, é difícil a gente afirmar, mas a maioria dos casos hoje tem alguma ligação, pessoas que estão querendo consumir, né? E não tem dinheiro e aí vão para o tudo ou nada, né? Porque para comer não é, porque se a pessoa chega, eu já vi vários locais aí, a pessoa chega, ó, estou passando por dificuldade, quero um prato de comida, um marmitex. Outro dia eu estava num restaurante, vi o pessoal levando lá para a pessoa, né? Porque percebe, a pessoa está com fome, né? Aí é uma outra questão, isso daí possivelmente tem envolvimento com droga ou outras coisas. Meio dia, 38 minutos, vamos com as mensagens do pessoal de casa. Lourival de Catanduva, bom dia, Sandro, estou com vocês sempre, abraço. Muito obrigado, Lourival. João Leonel de Bilac, Sandro Pires, boa tarde, assiste o seu programa todos os dias. Eu sou o pastor João Leonel e essa é a minha esposa, Gislene Leonel. Obrigado pela companhia, uma ótima tarde para vocês. Aline Fernandes, boa tarde, Sandro Pires. Mande um grande abraço para o Bispo Alex e a Bispa Geisa. Eles são uma bênção em nossas vidas. Está aí a mensagem da Aline Fernandes, vai ser repassada aqui para os bispos. Maria, Mário Fernandes. Olá, Sandro Pires, Mário Fernandes de Birigui. Expresso minha indignação com a saúde de Birigui, as farmácias das UBS e Central. Está faltando a maioria dos remédios que a população carente usa. Pode nos ajudar? Vai ser repassada aqui para a nossa equipe, para nossas editoras. E o caso vai para frente, tá bom, Mário? Obrigado aí pela sua participação. Luiz de Valparaíso, palmeirense. Olá, Sandro, boa tarde. Tem que mandar ripada nas pessoas que maltratam as crianças. Fiquei revoltado com aquela mulher ruim maltratando criança. Inacreditável. Também fiquei, viu, Luiz? Um abraço para você, tá? Força, verdão! Tem palmeirense aqui? Mira? Ô, Mira, que história é essa aí que você falou? Se eu gosto do Caribe. Você quer passagem? Você tem um pacote de viagem para o Caribe? Tenho, um pacote lá na cozinha. Tudo bem? Como é que tá? Tudo bom? Hoje a gente vai para o Caribe, gente. Aê? Vai. Acabando aqui. Mas nem trouxe mala, roupa, nada. Não, mas a gente tem que se desprender, tem que ir sem nada mesmo. A gente compra lá. O que que é? É outro Caribe. Ah, é? É. Ah, então tá bom. Já viu? Mas é propaganda mesmo. Tá todo mundo falando do bombom Caribe, que é aquele de banana. Sei. Que sempre é o último da caixa. Sim, eu gosto. Todo mundo come o... Eu gosto. E não come ele. Eu gosto. Eu adoro. É. E eu descobri uma receita, assim. Ah, é? Desse bombom, só que de colher, gente. Aquela pra gente, sabe? Deixar na geladeira. É. Deu aquela fome de doce, vai lá. Ah, você sério? E eu vou fazer hoje na cozinha. Poxa, vou ficar atento aí. Fique, você vai gostar. Depois eu subo lá um pouquinho pra você na redação. Então tá bom, Mira. Obrigada, Sando. Beijo, fica com Deus. Bom programa. Amanhã, 11 horas, eu tô de volta. Valeu, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho